Meu Deus Eu sei que viver sem este amor É uma longa tortura Eu prefiro morrer Na terra, aqui se faz, aqui se paga Pois pensei que estou pagando O que fiz, ó minha amada Meu Deus, eu pergunto a todo mundo Por onde anda meu amor, eu não sei Brigamos sem querer por nada O seu nome, trago no meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de querida Minha flor Agora pergunto a todo mundo Por onde anda meu amor O seu nome, trago no meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor, posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei, tudo isso é passado Pois tem baguado Eu te esqueceria Então vou seguindo teus passos Se volta meus braços Feliz ficaria Teu pai, sem pensar, jogou fora A felicidade que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa Jogando na rua Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor, posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo Eu sei porque vivo chorando ainda Queria saber o que pensa Porque minha crença parece que vinda Não sei se ainda resisto Porém eu insisto Só amo você, meu bem Afaste alguém do teu caminho Espero sozinho Não tenho ninguém Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor, posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Tudo fizeram pra me derrotar Pouco me importa Pra que tu voltes novamente Faz tanto tempo que até me acostumei Sem teus carinhos, sem teus beijos, meu amor Eu vou seguindo, disfarçando a minha dor Ah, se eu pudesse ser feliz contigo agora E nesta hora te entregar o meu amor Em outros braços com alguém tu estarás E certamente nem de mim te lembrarás Não vou chorar, não O teu adeus, não Nem implorar, não Um gesto teu Não, não vou chorar, não Não vou chorar, não Homem não chora Eu não vou chorar Eu não vou chorar Oh, se eu pudesse ser feliz contigo agora E nesta hora te entregar o meu amor Em outros braços com alguém tu estarás E certamente nem de mim te lembrarás E certamente nem de mim te lembrarás Não, não vou chorar Não, não vou chorar, não Não, não vou chorar, não Homem não chora Eu não vou chorar Não vou chorar, não O teu adeus, não Nem de mim te lembrarás Nem implorar, não Um gesto teu Não, não vou chorar, não Não, não vou chorar, não Não, não vou chorar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quero matar meus desejos, sufocá-la com os meus beijos Canto, e a mulher que eu amo tanto, não me escuta e está dormindo Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu Eu não sou lixo, pra você querer me enrolar Eu não sou lixo, pra você fora jogar meu bem Você fez coisas, que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus, amor, que me faça te esquecer Tentei um dia, lhe dar todo o meu coração Mas eu não tive, nem sequer a sua compreensão Mas eu não vivo, pois seu desprezo não vai me acabar Eu já tenho a certeza, que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora, vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada Eu não sou lixo, nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora, vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno O meu destino cruel me expõe ao inferno Em nada mais posso crer, para mim nada existe Somente eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Já não existe esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, não existe mais nada Vou amarcando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quem de amor me chamava, na hora da ceia Quem de mim tanto gostava, agora me odeia Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Vou amarcando a sorte que a vida me deu Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada A solidão, a amargura, não existe mais nada A solidão, a amargura, não existe mais nada Vou amarcando a sorte que a vida me deu Sinto a cruz que incave o cheiro Se segue o solista Ansigo aobrar Amiguita Me nordesta Eu só quero LV Para nunca mais chorar Pois distante de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo querida E a todos reclamar Que o destino acabou Todo o nosso imenso amor E agora o que farei Pois nem mais sei quem eu sou Nesta cidade todos têm felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará? Pois me dou minha palavra Só lhe peço por favor Creia em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Eu só quero LV Mas você onde andará Mas você onde andará? Pois me dou minha palavra Só lhe peço por favor Só lhe peço por favor Só lhe peço por favor Eu só quero LV Eu só quero LV Mas você onde andará? Eu só quero LV Eu só quero LV